Música Alô torcedor amigo ligado na tela da Rede TV em todo o estado de Rondônia Hoje é dia de decisão do Campeonato Interbairro de Futebol 7 Society 2018 É o que você passa a acompanhar a partir de agora em todas as suas emoções Falamos ao vivo direto do Complexo Esportivo da Finca em Porto Velho Aqui próximo a Faculdade Finca Onde acontece as competições organizadas pela Federação de Futebol 7 Society do estado de Rondônia No exato momento em que a equipe do rondoniense e também do River vem programado Porque daqui a pouquinho a bola rola em todas as suas emoções E a gente vai acompanhar a primeira final da noite Rondoniense e River O rondoniense que já é time tradicional e conhecido no futebol profissional Agora também vem para o Futebol 7 Ano passado tivemos o Genos se aventurando no Futebol 7 Agora é a vez do rondoniense também Vim se aventurar no Futebol 7 E já chega a final da primeira competição O rondoniense é o time de azul No detalhe do seu vídeo E o River é o time de vermelho Com uniforme branco Ou calções vermelho As camisas brancas com detalhes vermelho Então meu amigo Toda a emoção desse jogão de bola Que você vai acompanhar a partir de agora Pela tela da Rede TV No sistema Gurgas de Comunicação Diário da Amazônia.com Também através do nosso canal no Youtube Tá na Rede Rondônia Todas as emoções da decisão Do campeonato Inter-Bairro de Futebol 7 Society Boa noite Araújo Boa noite Claudio Batista Rondilage Todos que assistem essa transmissão da Rede TV Como você já falou A equipe do rondoniense Tradicional no futebol de campo da capital Agora também entrando no Society Já está escalada Daqui a pouquinho a bola vai rolar E promete muita emoção nesse jogo Entre River e Rondoniense Vamos escalar a equipe do rondoniense Que já está definida e escalada Para o jogo de hoje De decisão Traz para o gol Andrei Camisa número 1 Vou passar a numeração de todos os jogadores Aqui e a gente vai identificando Porque no Futebol Society Entra todo mundo Pode sair e trocar o time inteiro Então tá Andrei 1 2 Dudu 6 Carlos 7 G Anderson 11 João Pulguinha 17 Marcelo 7 Vander 8 Matheus DVD 5 Renan 13 Lucas Pocotó 10 Matheus Brutinho 9 Matheus Boca 18 Jorge 15 Bruno Bolt E o 16 João Azevedo O treinador é o Alisson Albino A equipe do rondoniense Definida e escalada Ronald Laje É uma boa equipe Jogadores que já tem muita qualidade Sempre conseguiu montar um bom time Na categoria de base E o sub-17 não é diferente O rondoniense tem uma grande equipe Araújo tá com o jogador da equipe do River Fala Araújo Claudio, eu tô aqui com o Pimenta Ele que tem 6 gols na competição É o destaque da equipe do River O que o professor pediu pra essa partida importante, Pimenta Pra gente dar o máximo Cássia que a vitória vai vir Nós treinamos muito, né? Pra isso aqui Eu sei que cada um der o máximo É quem a gente consegue levar Obrigado, boa sorte Então, Claudio Pimenta, camisa número 10 É o destaque do River Pimenta, portanto, camisa número 10 Destaque do River Vamos escalar a equipe do River Pra você Do professor Luiz André Traz o seguinte 12, Ariel 2, Marquinhos 3, Rian 5, Moquedasse 6, Migal 7, Pedro 8, Thiago 8, Thiago 9, Caio 10, Pimenta 11, Henrique 12, Ariel Que é goleiro E 13, Paulo 14, que era de obtreinadora Luiz André Jogador do rondoniense Araújo Claudio, eu tô aqui com o Matheus Brutinho O Brutinho, ele que é um jogador mais experiente dessa equipe Já jogou fora do estado Estava ultimamente na Canedense Fala pra gente desse jogo importante Ele que pode e vai figurar entre os profissionais do rondoniense no ano que vem, Claudio Primeiramente, boa noite a todos aí que estão assistindo Esperamos ter um bom jogo, né? Nosso primeiro campeonato como futebol 7 Mas viemos pra brigar e estamos na final, né? Agora, se Deus quiser, vamos ser campeão Obrigado, boa sorte É com você, Claudio Beleza, obrigado Araújo Ouvindo os jogadores brutinho Pode estar na equipe do rondoniense Vai compensar no jogo Vai rolar a bola da decisão O Marcelo Benezbi Um abraço pra você Obrigado pela audiência Arbitragem pro jogo já Pita O senhor Luiz Felipe Que vai ser o árbitro número 1 O 2 O Diego Cardoso E a mesária Joara Carla Portanto, é o pessoal que estará trabalhando na arbitragem pra você Bola rolando na decisão O River também definido e escalado É hora de ouvir o nosso comentário O comentarista de Ronald Laje O que se esperar dessa decisão Ronald Laje Você conhece a maioria desses jogadores, Ronald? Sem dúvida, Claudio Duas equipes muito bem montadas, né? Com jogadores com grandes qualidades E tem tudo pra ser uma grande final Tem favorito, Ronald? Olha, é muito equilibrado Porque conheço as duas equipes São jogadores que realmente jogam junto há bastante tempo E duas equipes que fizeram a melhor campanha nesse campeonato E um equilíbrio muito grande durante essa fase de classificação Beleza, comentários de Ronald Laje Aqui nos ajudando a fazer a transmissão hoje Olha de novo aqui nessa equipe do River Vem trabalhando bola Rebuxando jogar com seu capitão Camisa número 9 Que era o Caio Caio já toca no meio Tocou essa bola pro Pimenta Pimenta já foi desarmado Ficou aberto de falta O Apto já tá parando e marcando A primeira falta do jogo Com um minuto de bola rolando aqui no Complexo Esportivo da Finca Em Porto Velho Olha pessoal, se você quiser agendar aqui Pra bater aquela bolinha com os amigos Aqui tem campo sintético Tem campo pra você jogar futebol ou futsal, né? O Futebol 7 Você tem a esquadra pra o futsal Você tem também quadra de areia Então tem várias opções pra você Tem churrasqueira também, tá? Olha, anote o telefone por favor 92560171 Você vai falar com o André 92560171 Você vai falar com o André Ou no 3217-8900, tá? O seu lazer é aqui Dois campos de futebol Grama sintética Duas quadras de areia Ginásio poloesportivo Churrasqueira Você pode então já reservar Fazer a sua reserva no 92560171 Aqui que desce a equipe do Rondoniense Recupera a equipe do River E trabalhando essa bola Abre bola pelo setor direito Botou pra correr lá o jogador Que era o Henrique A bola não chega Ele não consegue chegar E a bola vai pela linha de lado É apenas reposição de bola Ela chegou a sair pela linha de fundo É apenas reposição de bola A favor da equipe do Rondoniense O time do Rondoniense Vem trabalhando essa bola Tenta lançamento na frente Puxou ali Tentou jogar com o Dudu Ela vai direto pela linha de fundo Reposição de bola A favor da equipe do River Fala, Ronald É, o futebol de sete Tem que haver muita movimentação E a bola no chão É mais ou menos igual o futsal A bola tem que rolar Os jogadores tem que movimentar Procurar realmente aproximação E isso não está acontecendo Só estou vendo o chutão até o momento O Alisson Albino Que é o treinador da equipe do Rondoniense Olha a equipe do River Mais conhecido como Alisson Mourinho Mourinho Eita, treino mal Começou a treinar Já está a estragar Deixa como o Alisson Albino mesmo Olha de novo aqui dentro Você trabalha a bola Vai pela linha de lado Outra vez Arrebesso lateral Ô Cláudio Lembrando que é dois tempos De quinze minutos E cada equipe tem direito A um tempo técnico Por tempo Então são dois tempos De quinze minutos Teremos trinta minutos Mais o E cada tempo técnico Que tiver Será acrescentado No final de cada tempo Se for um Ou se for dois Teremos dois minutos Já cresce E persistindo o empate Cobranças de penalidade É isso? É, eu vou Aqui no caso da base É penalidade Eu vou confirmar Se é penalidade Ou se vai ser churalt Cláudio Já já o Ronald Lange fala Aqui tem arrebesso lateral A favor da equipe do Rondoniense Já foi cobrado É, o Lucas Pocotó Já cobra Recupera a equipe do River Vem descendo Vem trabalhando bola Tentou jogada por ali Que era o Henrique Já foi desarmado Quem desce o Dudu Trabalhando para a equipe do Rondoniense Puxou jogada pelo meio Chega a equipe do River Para sair jogando A bola vai pela linha de lado Arrebesso lateral Não, não saiu não O árbitro manda seguir o jogo Agora sim Parou e marcou a Fountain E amarelou E amarelou para quem? A 10 Brutinho do Rondoniense Brutinho Vai ficar dois minutos fora, Cláudio Brutinho Portanto, camisa número 10 Fica dois minutos fora Que é a expectativa Aí o Araújo falou agora há pouco Que pode vir Reforçar a equipe do Rondoniense Para a temporada de 2019 Mas pode entrar outro jogador, né? Sem dúvida O cartão amarelo Fica dois minutos fora E pode entrar outro jogador Ah, meu amigo Se você vai praticar esporte Tem que tomar passade antes Na FP Sport Na Jato Arana Na zona sul da cidade Tudo que você precisa Para praticar o seu esporte favorito É lá na FP Sport Olha, final de ano chegando Muitas novidades Nas suas compras Acima de 100 reais Você concorre a 3 a 4 carros E 10 motos Da promoção Natal Iluminado Vale a pena você passar No grupo FP Na FP Sport Na Jato Arana Na zona sul da cidade Pratique essa ideia Aqui tem falta Falta a favor da equipe do River A bola toca na rede Toda vez que ela toca na rede É considerado bola fora, né? Então vai ser arremesso lateral Para a equipe Do rondoniense 4 minutos de bola Rolando o primeiro tempo É a decisão do campeonato Inter Bairro de futebol Sete o seu site Rondoniense E River Olha o rondoniense Matheus DVD Trabalha essa bola Com o Lucas Pocotó Bateu um direto E ela vai para fora Por que será que Põe o nome do Lucas DVD O Ronald Laje? É porque o pai dele Vende DVD O pai dele vende DVD? Vende Eu sei porque Eu conheço muito bem E como eles Todos eles vendem na família O DVD E colocaram o nome Do menino de DVD Lucas DVD portanto O apelido, né Cláudio? É, isso O apelido Já foi incorporado No nome aí Lucas DVD O Matheus DVD melhor Matheus Toca essa bola agora Para Dudu Vem trabalhando bola Conduz chocada Abre para o Carlos Carlos já foi desarmado Olha a equipe do River Tenta inverter Jogada para o outro lado Faz isso bem para o seu capitão Que é o Caio Bote prensado Recupera a equipe do rondoniense Tenta a bola pelo meio Bota em velocidade Agora para o Dudu Dudu puxou para a perna esquerda Foi desarmado Recupera a equipe do River O jogo é lá e cá Não pare A decisão para você Na tela da rede TV Do sistema Gurgas de comunicação Em todo o estado de Rondon É você que nos acompanha Aquele abraço Obrigado pela sua audiência Obrigado pela sua atenção Seis minutos de bola rolando O primeiro tempo Está passando rápido o tempo Ronald Laje Passa rápido o tempo E as duas equipes Nada de futebol Você não vê uma jogada Você não vê uma aproximação Toque rápido Movimentação É o que é necessário No futebol de sete Uniforme.com Vestindo campeões Na Avenida Carlos Gomes Você encontra Uniforme.com Um abraço Projeto Sou o Lobo E toda a equipe Do Uniforme.com E lembrando que você encontra Também as bolas RUC A bola oficial Do futebol rondoniense A bola oficial Da Federação de Futebol Sete Society Em torno do esporte De Rondônia Do futebol Do vôlei Do society É a bola RUC É a bola oficial Ora pessoal Daqui a pouquinho Eu tenho decisão Na tela da rede TV Já já tem um poderoso O time do Divisa Jogando contra o Evolutio Jogão de bola Que promete balançar As estruturas aqui Do complexo esportivo Da finca Divisa E Evolutio Muita gente já chegando Você vê quando a imagem Passa aí ao fundo Você vê Muita gente presente aqui Hoje com certeza Estará lotada As arquibancadas Do complexo esportivo Da finca Para a grande decisão Daqui a pouquinho Tem futebol Sete Society Feminino também O time da Garra Corintiana Poderoso O time da Garra Corintiana Está decidindo No futebol Sete Society Feminino Já já A Garra Corintiana Contra Pioneiras Olha o Rondonense A bola vai pela linha De lado Apenas reposição de bola Meu amigo Está calor Pede Tupibaino E suprienda-se Com esse sabor Refrigerantes Tupi A venda dos principais Mercados de mercearia Da sua cidade Anote o WhatsApp Do Refrigerantes Tupi 9252-3373 9252-3373 Esse é o WhatsApp Do Refrigerantes Tupi Você encontra Nas embalagens 2 litros 500 ml 250 ml E também De 300 ml E tem a Tupibaína Na garrafa Tupibaína De 1 litro e meio Em breve Mais novidades Da Companhia Prêmio Do Refrigerantes Tupi Anote o WhatsApp Por favor 9252-3373 Para maiores informações Refrigerantes Tupi Voltou Voltou quem? Brutinho Após cumprir os 2 minutos Está de volta a partida Você também pode interagir com a gente Já já vai aparecer o nosso WhatsApp Na tela Para você interagir E mandar a sua mensagem Também estamos ao vivo No nosso canal No YouTube Está na Rede Rondônia E olha a equipe do Rondoniense Atenção Quem sabe o primeiro gol Bola para a boca do gol Para a cortada Vai para fora Chegou ali o zagueirão Faz o corte A bola vai para fora Estava bem posicionado ali O Mingau Se ele não bota o pé na bola Chegava sozinho O jogador do Rondoniense Para colocar o fundo do barbante O Brança descantei O Arthur já dá a bola ao chão Ali a favor da equipe do River Boa oportunidade Ronald Lache Uma boa jogada do Matheus Do DVD A gente chegou no fundo Tocou para trás Mas o O Ala Conseguiu fazer a cobertura do zagueiro E a bola Saiu sobre o travessão 9 minutos Professor Ele errou essa bola Quase que ele faz gol contra Ela pegou um efeito Que quase entra A reposição de bola do goleiro ali Ela vai direto Pira a linha de lado Como o campo é curto Então se botar muita força Ela acaba saindo E é rápido É sintética A bola corre rápida Olha de novo Cadê essa Trabalha a bola na equipe do River Vem com seu capitão Que era o Dudu Ou melhor o Caio Ganha revista o lateral Marquinhos para a cobrança Já cobrou Entrega a jogada ali para o Pimenta Tentou Bola batida Direto Ela vai para fora Reposição de bola A favor da equipe do Rondoniense Jogo aberto 10 minutos Chegando agora Aos 10 minutos De bola rolando Jogo aberto Por enquanto E tem pedido de tempo técnico Aí Araújo Ronald Laje Enquanto decide o tempo técnico Vamos lá Luiz Luiz do River Pediu o tempo técnico Vamos ouvir Geralmente Pelo que eu conheço Joga num sistema Jogando futebol de sete Joga num sistema 3-2-1 Você joga com um pivô E dois armadores Uma linha de três e dois armadores Esses armadores Tem que procurar esse pivô Para aproximação Ou para bater Ou para servir Quem passa Isso não está acontecendo É um jogo muito desorganizado Taticamente E as duas equipes Não se encontram Devido a má qualidade tática De posicionamento Tá aí Então tá O time do River Pediu o tempo técnico Agora a gente tem O tempo técnico do River 8-4-0-6-7-8-8-4 8-4-0-6-7-8-8-4 Esse é o nosso WhatsApp Para você interagir com a gente Boa noite Manda um abraço Para o Rosivaldo Renner, Rian e Laurinha De Balsas do Maranhão Alô pessoal de Maranhão Um abraço Para vocês Obrigado pela audiência Pode mandar sua mensagem Interagir com a gente A Brenda também Está nos acompanhando Alô Brenda Um abraço Obrigado pela audiência Acompanhando a gente também Através da Rede TV Já Obrigado Brenda Um abraço Obrigado A Brenda que é Arremesso Arremesso lateral Tiro de meta Na tela da Rede TV Tem Garra Corintiana De Dezembro Fala Ronald As duas É Num primeiro tempo Vocês também Obrigado pela audiência Obrigado pela audiência Se isolou Matheus Brutinho E você guardou Eu quero Para o pessoal Manda beijo Agir com a gente É rápido Não é Raújo Cláudio Na verdade Eu tinha Eles perguntaram Quanto tempo A gente podia dar A televisão Falei cinco minutos Mas a meninada Aqui não quer saber disso Não Nem avisou Já tinha voltado Com dois É Tá aí portanto De novo Aqui nessa equipe Do River Agora inverteu River tá descendo River tá pro ataque Sabe É Obrigado Tá muito boa Transmissão do jogo Anny Atlético Lendária Obrigado Pessoal acompanhando A gente também Olha No intervalo Desse jogo Pro outro A gente vai mostrar As fotos Das conquistas Rondoniense Recentemente Na bocha Paralímpica Eu tenho fotos Daqui a pouquinho No intervalo Do masculino Sub-17 Pro feminino A gente vai mostrar Essas fotos Pra você Vamos colocar na tela Baterias Moura Se você é revendedor E não quer ter dor de cabeça Indique Moura Para o seu cliente Pessoal Se a sua máquina Está precisando Daquela energia De qualidade Nem pense duas vezes Afinal Moura É Moura Alô João Um abraço Pra toda a equipe Da Baterias Moura Também sempre acompanhando A gente Domingo tem campeonato Estadual de kart Num patrocínio Da Baterias Moura Vai apresentar A última etapa Do campeonato Estadual de kart Aqui em Porto Velho No cartório No estrada Dos japoneses Você é o convidado Entrada franca Pra participar Dessa festa Do automobilismo Rondoniense Com transmissão Ao vivo Na RedeTV Olha a bola Pra boca do gol Afasta lá atrás A defesa da equipe Do Rondoniense A bola sai Pilarinha de lado Arremesso lateral Cláudio Cláudio Os artilheiros Nessa categoria Tem o Matheus Barroso Do Rondoniense Deve ser o Matheus Brutinho Com 6 gols 7 gols E no River O Lucas Almeida Que é o Que está com 5 gols Olha a equipe do Rondoniense Vem trabalhando Essa bola Agita Bola batida Pega o goleiro Ali Alves Pau E coloca a bola Pela linha de fundo Aí chegando A equipe do Rondoniense Na tabelinha esperta Tocou de primeiro O Renan Você vê que ela foi escorada E a equipe do Fala Ronald Justamente aquele pivô Que eu estava te falando Do primeiro tempo Tem que jogar no 3-2-1 Com um pivô Pra poder ajeitar Quem vem de trás É verdade Rondoniense Desce pro ataque Cobrança de arremesso Lateral Afasta lá atrás A defesa Deu certo Agora pra equipe do River Vem trabalhando Essa bola com o Pedro Pedro toca de primeira Puxou pro meio Boa bola Quem sabe Agora pode pintar um golão Afasta lá atrás A defesa Para a equipe do River Já foi desarmado Rondoniense Desce pro ataque Chega por ali O Martins Coloca a bola Pela linha de lado Arremesso lateral Já cobrado Curtinho Fica no pé de ganha Apareceu por ali O Matheus Brutinho Afasta lá atrás A defesa Outra vez Arremesso lateral Lembrando pra você Que esse é o Campeonato Entre o Bairro de Futebol Center Society Em torno Organização da Federação De Futebol Center Society Presidente O senhor Isael Martins Um abraço Obrigado pela parceria Com a Rede TV Com o Sistema Gurgas De comunicação Olha a equipe do River Descendo Lançada pra dentro A grande área Pega o goleiro Sai jogando Gosta de perigo Gosta de emoção Olha a equipe do River Já recupera Trabalha essa bola Com o Thiago Abriu Tocou de primeira Pro Pimenta Foi desarmado E a bola vai Pela linha de lado Arremesso lateral A favor da equipe Do River Que tá no ataque Já cobrado Tem um toquinho De mão ali Do Caio Tocou com a mão na bola O hábito já parou E marcou Ronald Laje Falta no River O que o treinador Do Rondonense fez Colocou o Matheus Boca Pra fazer o pivô E ajeitar Pra dois armadores Que vêm de trás E você pode notar Que o River Não tem um jogador Centralizado no ataque E é necessário E é necessário Aqui no Futebol do Sete O pivô lá O fixo O fixo Olha lá A bola vai Pela linha de lado Outra vez Arremesso lateral A favor da equipe Do Rondonense Já cobrado Afasta lá atrás Marquinhos Ela vai sobrando Agora com o camisa Número 6 Que era o Mingau Mingau vai pra jogar Individual Vai bater um direto Ela explode Em cima da defesa Do Rondonense Vai para linha de lado Outra vez Arremesso lateral A favor da equipe Do River Aqui no Complexo Esportivo Da Finca Em Porto Velho Três minutos Chegando agora Aos quatro minutos De bola Rolando Apache Energy Drink Energia pro corpo E pra mente Apache Energy Drink Claudio Essa categoria É a premiação Troféu e medalha Pra primeiro Segundo lugares E mais Medalha Olha a equipe do River Atenção Bola batida Pro gol Pro gol Do River Pimenta Camisa Número 10 Andoera decorido Quatro minutos De luta Etapa complementar De jogo Veja de novo No detalhe Pimenta Camisa Número 10 Ele empata O jogo Na decisão Do campeonato Inter Bairro de categoria Sub-17 Bate com categoria Ronald Laje Esse eu conheço Esse é do R1 Eu conheço Esse fez um golaço E ele tem uma Qualidade muito grande Quando gira Gira muito rápido Golaço Golaço Empatado o jogo Completa a informação Araújo É uma medalha Também Medalha pro artilheiro E goleiro menos vazado Claudio Naquela hora eu falei Que o Bruto Estava com O Matheus Barroso Do Rondoninha Estava com Sete gols É com seis Vai lá Claudio Olha de novo A equipe do Rondoninha Se bala batida Pro gol Do Rondoniense Lucas Pocotorre Veja de novo No detalhe Ele puxa Pra perna Esquerda Coloca no canto Direito Na saída Do goleirão Ariel Veja Puxou Com categoria E bota O surdo do barbante Rondoninha Falha do goleirão Ele não marcou O canto direito Onde a bola Estava mais Pelo lado direito Então ele tinha que Fechar o canto Você vê no replay Que ele estava No meio do gol Aí o atleta Foi só tirando Do goleiro Com facilidade Com a perna esquerda Araújo Eu sei que É agoniante Ver o pessoal Na beira do Alambrado Até porque vem Pra uma dividida É fácil não Mas fazer o que Faz parte do jogo É aí Cláudio Então agora Está empatado A artilharia O Lucas Almeida Que é o Pimenta Com seis gols E o Matheus Barroso Que é o Brutinho Com seis gols Então o Pimenta Tem seis gols Na competição Marca agora a decisão Olha a bola A batida vai direto Pela linha de fundo A banhinha A partir das 11 horas E 30 minutos Tem um programa Está na rede Vamos falar tudo Sobre a semana movimentada Do futebol rondoniense A apresentação De treinadores Simono Veiga Foi apresentado No União Cacoalense Efetivado Confirmado Tem a grande surpresa Que é o Luiz dos Reis Treinador do rondoniense Esse ano Vai treinar a equipe Do Real Ariquemes Grande surpresa Ninguém esperava Tem também o Paulo Chardong Vai treinar A equipe do Giparaná Olha aí Então quase todo mundo Já com treinador Faltando aqui A equipe do Porto Velho Esporte Clube Confirmar treinador E tem mais quem O Barcelona Mas a grande surpresa Só o rondoniense Que falta agora E o Porto Velho E o Porto Velho O Barcelona apresentou Dois treinadores De uma vez Dois É o que nós vamos discutir Vai dar certo Esse trabalho Dois treinadores Para uma equipe de futebol É meu amigo Vamos aguardar É um dos detalhes De amanhã Do programa Tá na rede Mas não é novidade Aqui em Porto Velho Isso já aconteceu Aqui em Rondônia Já aconteceu com a equipe De Porto Velho Sim, sim Mas lá E não deu certo E será que vai dar certo Em Vilhena? Vamos aguardar Será que a Viviane Almeida Vai ter pulso Para administrar Tudo isso lá Porque vai dar Uma dor de cabeça Tremenda É dor de cabeça Na certa Amanhã a gente vai discutir Isso Mas só fala É dor de cabeça O cara tem que estar preparado Para resolver os pepinos O que acontece Trabalhar com futebol Não é tão simples assim Principalmente extra campo Com um treinador Já é difícil Tu imagina com dois Mas tem lógica nisso Daqui a pouco Eu posso explicar Ai, ai Olha de novo Que a ideia Você trabalha A bola na equipe Do River Atenção Bola para a boca Do gol Vai para fora Tiro Olha pessoal Agora chegando aos oito minutos De bola rolando Para você Iguaçu Contabilidade Deixe a contabilidade Da sua empresa Por conta de toda A equipe do Iguaçu Contabilidade Há mais de trinta anos Aqui em Porto Velho Iguaçu Contabilidade Para de novo A equipe do Rondoniense Tenta descer Dois a um É o placar do jogo Rondoniense Vence o jogo Oito minutos e meio De bola rolando Para você A decisão do campeonato Rondoniense Do campeonato Entre o bairro de futebol Certo Sou site na tela Da rede TV Rondoniense River Já já tem futebol feminino Tem garra corintiana E pioneiras Garra corintiana E pioneiras Daqui a pouquinho Da grande decisão Do masculino Do adulto Entre Divisa e Evolute Agora tem Falta a favor Da equipe do River Falta a favor Da equipe do River Está posicionada ali Marquinhos Bola para dentro Da grande área Afasta lá de suco O goleirão Andrei Deu rebote A favor da equipe Do River Atenção Arrisca de longe Solta o goleiro Dominou Vem Afasta lá atrás Da defesa A bola vai pela linha De lado Arrebesso lateral A favor da equipe Do River Soltou já as duas bolas Ali o goleirão Da equipe do Rondoniense Vem trabalhando bola Atenção Bola para dentro Da grande área Afasta o Rondoniense Tenta ligar no contra-ataque Não consegue O domínio Matheus Bocchia Já cobrado Arrebesso lateral Vem trabalhando essa bola Aprende jogada por ali O Matheus DVD Solta essa bola Adianta na frente Botou a bola lá Com o Matheus Boca Dominou Vai para a boca do gol Atenção Bola Para o gol Do Rondoniense Do Rondoniense Veja de novo No detalhe Chega ali O Éptomo vai marcar Gol contra Chegou para colocar Os fundos do barbante O zagueirão Jogador da equipe Do River O zagueirão Da equipe do River Para colocar os Fundo do barbante Fala Araújo É Ele deu gol aqui Do Maquedese Número 5 Gol contra Claudio É Gol contra Chegou Que infelicidade Do Muc Que tasse ali O Ronald Laje Essa bola Que é colocada Entre o goleiro E principalmente Os zagueiros Voltando na cobertura Quando o atacante Não faz O próprio O próprio zagueiro Coloca para dentro Então assim Isso é normal Nessa bola Que é colocada Nesse espaço Entre o goleiro E zagueiro Principalmente voltando E acontece Colocar para dentro Gol ia sair né Ronald Olha os gols Do jogo aí Ronald Gol ia sair Não importa quem fazia Mas a bola Era fatal Ali foi o gol de empate Essas fotos aí Que estão aparecendo No seu vídeo Rapidinho Já que apareceu a foto Eu quero falar aqui Rapidinho da foto aqui Só destravar aqui Meu celular Para que eu possa falar Dessa foto aqui Que apareceu no seu vídeo ali Já já a gente volta Para mostrar ela de novo Até porque É muito importante A gente falar No intervalo Olha a equipe do River No intervalo eu vou falar No intervalo eu vou Vai mostrar as fotos Vai aparecer de novo E eu vou poder falar melhor No intervalo Sobre esse evento Que aconteceu recentemente A gente vai trazer Todas as informações Daqui a pouquinho No intervalo No intervalo do jogo A gente mostra Mas é atleta de Rondônia Sendo campeão Olha de novo Aqui nessa trabalha Bola a equipe do River River vai para o domínio 11 minutos e 22 De bola rolando para você Olha boa bola Que jogada esperta Ali do Thiago Pimenta Toca no meio Para o Marquinho Já foi desarmado Recupera a equipe do Rondoniense Vem trabalhando essa bola Com o Gianderson Família do Gianderson Mandou mensagem agora há pouco Um abraço para vocês Obrigado pela audiência Olha a equipe do Rondoniense Está na boca do gol Atenção Quem sabe o terceiro Quarto gol Comete falta O Atos já está parando E marcando falta Parado O jogo é falta 12 minutos de bola Rolando para você Na tela da rede TV Do Sistema Gurgas De comunicação Já cobrado Bola vai pela linha de lado Outra vez Arrebesso lateral Já vi que se você vai Praticar esporte Nesse final de ano Com muitas novidades Esperando por você Lá na FP Sport Na Jato Arana Na Zona Sur da Cidade Tudo que você precisa Para praticar o seu esporte Favorito Você encontra Na FP Sport Jato Arana Na Zona Sur da Cidade Facilidade no pagamento Crediário FP Olha Você compra agora E vai pagar só em 2019 Você compra agora E vai pagar só em 2019 Lá na FP Sport Na FP Meusué Também com muitas novidades Na FP Fashion E na FP Bebi nas compras Acima de 100 reais Em qualquer uma dessas lotes Você estará concorrendo A 4 carros e 10 motos Da promoção Natal Iluminado de prévio E tem mais Dia 2 Tem o Domingão Da Jato Arana E o grupo FP está presente E aqui quem está presente No ataque É a equipe do Rondoniense Oi Pulguinha Pulguinha Camisa número 11 Entrou na equipe do Rondoniense Pulguinha portanto Camisa número 11 Na equipe do Rondoniense Olha de novo Falta Barato o jogo E vai pintar cartão amarelo Camisa número 2 Marquinho do River Levou cartão amarelo Claudio Acho que aí O cartão amarelo Foi para o jogador Da equipe do Rondoniense Que tomou o cartão amarelo Aí o camisa número 11 É que ele mostrou E o cara rodou Eu já fui no embalo Mas foi para o Pulguinha Acabou de entrar A Pulga ficou pouco tempo No campo Acabou de entrar Ah o Pulguinha E não vai conseguir voltar Tempo de participar A decisão Porque já está com 13 minutos Tá Um cartão amarelo Aí vai ficar 2 minutos Fora do jogo Aqui tem falta A favor da equipe do River 3 a 1 Seu Santa Cruz É o placar do jogo 3 a 1 É o placar do jogo 13 minutos e 33 de bola Rolando Bola batida Para a boca do gol Bate na defesa E vai para a linha de lado Arremesso lateral Já cobrado Levantou Para a boca do gol Para o gol Do River Pedro Camisa número 7 Marca o segundo gol Da equipe do River Uma cobrança De lá de comenta Fala Ronald Uma cobrança Canteio Falha na marcação Falha do goleiro E aí A bola acabou sobrando Na cabeça Livre A cabeçada E A equipe A equipe adversária Diminui É verdade E A equipe adversária Diminui E faltando Que pena Que falta pouco tempo Porque senão Poderia buscar também O empate Mas 2 minutos É muito jogo Para um campo só site Para um campo só site Até agora É justa a vitória Do Rondoriense A conquista do título Até agora Justo porque Aproveitou mais as oportunidades De fazer o gol E olha de novo O Rondoriense Está no ataque Já foi desarmado A equipe do River Tenta sair O Rondoriense Vai para o abafo Sabe se deixar o River Chegar Leva a perigo Afasta ela Atrás da defesa Fica no pé De ganha A bola vai Pirarinha de lado Arrebesso lateral 15 minutos e 15 de bola rolando Segundo tempo da decisão Campeonato Inter Bairro de Futebol Sete ou Sete Realização da Federação De Futebol Sete ou Sete Em torno Para a equipe do River Tenta sair jogando A bola vai Pirarinha de lado Arrebesso lateral É escanteio O ato da escanteio A favor da equipe Do Rondoriense Quem vai para a cobrança É o Matheus Brutinho Toma posição ali Já já eu passo Nas mensagens Em intervalo Tem muitas mensagens Para você Bola vai Pirarinha de lado Arrebesso lateral Corta Afasta de novo Está no ataque Bola batida Para o gol Do Rondoniense Dudu Camisa número 2 Dudu no ar Rara infelicidade Do goleirão Não conseguiu segurar Ela vai para dentro Da rede Ronald Laje Segunda né Cláudio O segundo gol Do Rondoniense Estava muito mal colocado E agora ele não conseguiu Tirar o óleo diesel Da mão E a bola acabou passando Dois Para a equipe do River E quatro Para a equipe do Rondoniense Olha a bola Vai para fora Arrebesso lateral Arrebesso lateral É escanteio A favor da equipe do River Está no ataque Rian no River Oi? Rian Camisa número 3 No River Rian Camisa número 3 No River Já já A equipe do River Está no ataque A bola vai pela linha de fundo Outra vez Cobrança Nesse canteio Vai terminar Vai acabar o jogo 16 e 42 Vai terminar Vai acabar a decisão Da categoria Sub-17 Já já tem futebol feminino Na tela da RedeTV Tem garra corintiana Pessoal da Vila Tupi Um abraço Novo Horizonte Também um abraço Um abraço para vocês Já já tem garra corintiana E pioneiras na tela Na RedeTV Futebol set So-site feminino River vai mexer Tudo que tem direito Agora Vai terminar Termina o jogo Acaba a decisão A equipe do Rondoniense É campeão Vence o placar De 4 a 2 A equipe do River Conquista o título A equipe do Rondoniense 4 a 2 É o placar do jogo Bom jogo Fala Araújo Claudio Vou falar aqui com o Alisson Treinador O Alisson Albino Aquele negócio de Mourinho É eu que estava Colocando o Mourinho nele Para ver se ele Chega lá Tem tudo Já começou com o título Graças a Deus Primeiro trabalho Como treinador Não sou treinador Minha função é completamente diferente Mas a gente Quebrou um galho Conseguiu ser coronado com o título Primeiro e último trabalho Como treinador E sendo campeão Vou encerrar bem Mas depois de uma campanha dessa Olha que o Tadeu Resolve efetivar para o profissional Até agora a gente não contratou ninguém Vamos ver Não, não Brincadeira É o primeiro e o último É isso aí Parabéns É com você Claudio Obrigado Araújo Obrigado Araújo A gente faz um rápido intervalo comercial Após o intervalo comercial O Ronald Laje vai analisar Essa vitória da equipe do Rondoniense A gente volta com mensagem A gente volta com informações Após o intervalo comercial É que está aparecendo as fotos na tela aqui Eu tenho que falar dessas conquistas aqui E eu não preparei ainda aqui o meu texto Para falar das conquistas Mas vamos lá então Ver se eu consigo aqui pegar as informações Isso O portovelense Cauã Andrade 14 anos É bicampeão paralímpico de Bocha Na 12ª edição Essas daí não pessoal Por favor Só as que eu mandei hoje Só as que eu mandei hoje Por favor Na 12ª edição das Paralimpíadas Escolares Que ocorreram em São Paulo Ao todo 992 atletas inscritos De 24 estados Por favor Tira essa daí da tela E vamos voltar para a Paralímpica Não Essas não Por favor A da Paralímpica Isso Obrigado O portovelense Cauã Andrade 14 anos É bicampeão paralímpico de Bocha Na 12ª edição Das Paralimpíadas Escolares Que ocorreram em São Paulo Ao todo São 992 atletas inscritos De 24 estados E do Distrito Federal O Cauã Foi diagnosticado Com paralisia cerebral E é cadeirante O atleta já é bicampeão brasileiro de Bocha Adaptado na categoria B C2 E pratica esporte Há cerca de 4 anos E já garantiu Várias medalhas Para o estádio de Rondon Eu falei Essa informação do Cauã Porque antes de começar a premiação Para completar a informação O Cauã Conseguiu retirar O avô dele Que estava No álcool No alcoolismo Para poder acompanhar o neto Ele parou Ele deixou a vida Do alcoolismo Para poder acompanhar O neto Nas competições Para acompanhar O neto Nos treinamentos E aproximadamente Há 4 meses O avô dele Veio a falecer Foi picado Por uma cobra E acabou falecendo E diz que ele ficou Muito abalado Mas mesmo assim Não desistiu Está aí na tela Parabéns Parabéns A Cisa Toda a equipe Toda a família Desse atleta Maravilhoso Um exemplo De vida Conseguiu Através do seu esporte Resgatar O avô dele Que estava envolvido Com álcool Com drogas E tudo mais Infelizmente Esse ano Ele acabou Perdendo o seu avô Certo Feito o registro Parabéns mais uma vez A Bocha Parabéns do Silvio A toda a equipe A toda a equipe Pelo trabalho Que faz Está acontecendo A premiação Agora O senhor Araújo Sim Claudio O Brutinho Acabou de receber O troféu de artilheiro Da competição Seis gols E agora o Andrei Goleiro menos vazado Também do rondoniense Recebendo a sua premiação Agora o capitão Aqui da equipe do River Recebendo aqui As medalhas E simbolicamente Em nome de toda a equipe O camisa número 9 O Caio E também vai receber O troféu de vice-campeão Claudio É Está aí portanto O Caio recebendo O troféu de vice-campeão River jogou muito O Rond Mas o rondoniense Foi melhor Não Nenhuma das duas equipes Jogaram o futebol De alto nível Sim Mas aquele que errou Menos ganhou o jogo Teve a infelicidade Do goleiro Em duas oportunidades Justamente Fez a diferença Isso sim O goleiro Em qualquer Em qualquer Categoria Categoria de futebol Seja só site ou campo Todo grande time Começa pelo grande goleiro E agora vamos Para a premiação Do campeão Está ali já recebendo O seu troféu de campeão A equipe do rondoniense Brutinho o capitão Recebeu as medalhas E agora ali Com o troféu ali Recebendo o troféu de campeão Brutinho portanto Recebendo a medalha E também o troféu de campeão O rondoniense É campeão rondoniense De dois O rondoniense É campeão Interbar de futebol Sete Sou site 2018 A gente faz um rápido Intervalo comercial Após o intervalo comercial Na tela da RedeTV Tem futebol feminino Para você Tem garra corintiana Já já na tela da RedeTV RedeTV A TV Que vibra com você Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Júlio César Legenda Adriana Zanotto 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 Adelaine Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Essa bola foi enfiada Legenda Adriana Zanotto 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 Ronald Ronaldinho Legenda Adriana Zanotto 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 Número 5 E ver que não tem Feminino é o Futebol Legenda Adriana Zanotto 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 Vamos colocar os gols Lá em Rolinho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos passar todos os jogadores Kelvin Kelvin E o treinador na decisão de um campeonato E o meu parceiro E o treinador João Oito Everton sair daqui saindo aqui O time do time do time do E vai estrear Levantar Tomo junto Me ajuda aqui Lá você encontra a Joga o campeonato E o campeonato E vai aparecer o número do telefone Mandando a foto Lá em Rolinho E eu acho que esse uniforme Lá em Rolinho Lá em Rolinho Lá em Rolinho Já é o chão Três falso Para o banco aqui Vamos recuperar o nosso Vamos ver o nosso Lá em Rolinho Zanotto Fala Araújo Com essa falta do E o nosso site E o telefone Realização da E vai estreia Lá em Rolinho Fez um milagre Nações Unidas E vai estrear Lá em Rolinho Temos apresentou A equipe do Alô Fábio E veja de novo Uma roupa Salto para a bola Jogando por ali E esse segundo gol E vai estreia E aí a fala de Todo mundo ligado Do Divis E apresentar E vai levar a falta Toma de falta Ronald Lá em Rolinho Para fora do gol E vai estreia Segura mais uma Toca no meio E vai estreia E vai estreia E vai estreia Que que é isso E vai estreia E vai estreia Estranho E vai estreia Goleiro Porto Velho 3 para a equipe E vai estreia E perdeu E vai estreia E vai estreia E vai estreia E vai estreia E tem feito As oportunidades Tem short E vai estreia Estou aqui E vai estreia E vai estreia E vai estreia E vai estreia Clima Divis E vai estreia E vai estreia E vai estreia Fala Ronald Lá em Rolinho E vai estreia Qual é o nome E vai estreia 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 Jogadores E vai estreia Do Jorge No Patrick E vai estreia 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 O lateral E vai estreia 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 E vai estreia